Ela namora, eu queria que ela terminasse pra ir comigo Eita, então ó, já tá intimada aí Não conheço o namorado dela mesmo Eita, vou fazer uma declaração aqui Pode fazer De repente ela tá aqui né gente, depois desse VT Ela tá aqui Eu não sei o que ele tá falando, eu não sei o que a gente vai gravar, eu não sei nada E ela sentou aqui de repente, depois do VT era só obra do acaso Poderia ter chamado ela antes pra gravar, poderia mas Não sei, fica no ar se eu esperei acontecer uma coisa Não sei E aí meus loucões Tem loucuras desse Brasil Tudo bem com vocês Mais Eu não vou encostar muito também, eu vou ficar meio de lado Eu tô com umas amovadinhas aqui, eu tô meio de lado Elas tão caindo Flávia Pavanelli Oi, prazer Loucões e louconas, eu sou a Flávia Pavanelli Aí depois disso roda outro VT Acho que eu levaria sim, viu Isso ali tá de propósito? Quem? Beleza Flávia Eu É o seguinte, eu criei um quadro no canal e algumas mulheres falaram Não, mas você tem que trazer mulheres pra esse quadro também Porque as mulheres também gostariam de levar homens para o quarto Ai que perigoso isso E o quadro que você vai participar hoje, você é a primeira mulher a fazer o leva ou não leva pro quarto comigo, Cristiano Figueiredo Que honra Imagina, é um prazer Eu sempre assisto É um prazer ter você nesse quadro Fechou? Vamos fechar? Vamos fechar? Fechar o que? O que foi? Ah Flávia, você é o motivo de muitos pis né Pãozinho do queijo Faz isso, agora porque é sem graça Tá sem graça? Deixa eu voltar pro Christian, não fica sem graça Voltei Aí você quer começar a gaguejar, a boquinha vai secar Pergunta, dá aquela lubrificada Ele lubrifica, lubrifica a boca porque ele tá sempre beijando Nossa Aí ele já tá lubrificando Nossa, ela vê os vídeos mesmo, olha Aqui é a linguinha Eu falei, te assisto Assiste bebê Não, sem mãozinha no queixo, vai Por quê? Não é boa, mãozinha no queixo? Não Pegar os meninos pelo queixo Não, aí eu tenho que arrepio Gente É o seguinte Gente Você esvaziaria... Oh, desculpa Você levaria ou não levaria pro seu quarto? Ele gosta de mim Bebê Ele gosta de pegar no queixinho? Ele fala de mim, mas ele pega também Ele pega? Pega no queixinho Ele pega no seu? Muito Você levaria ou não levaria pro quarto? Ted Ô boquinha aqui bebê Ah não, subiu Polêmico A gente já começou assim tipo PÁ Meu vídeo é assim, não tem enrolação É PÁ Não Não Sim Não, é porque ele tem outra crush Perú Ficar quietinho na minha Mas se não fosse outra crush Conheço muito o Ted Eu conheço de vídeo Talvez conheça a coleção de bonés dele Com todo respeito ele é bonito Nossa, você viu como eu sou fofa? Com todo respeito ele é educado Não, não levaria Hello darkness my old friend Então você leva ou não leva pro quarto O outro integrante da ex-trupe Não sei De novo? Mauro Nakada Nossa, deu risada Maurinho, deu risada Olha Por que você sai? É porque eu não aguento Eu fico com dó Volta aqui Mas dó do que? Eu não falei nada Mas e se for uma risada positiva? Nossa, mas foi uma risada muito negativa Olha a risadinha aí Não Não, acho ele demais também Mas não sei Eu acho que a cabeça dele ainda é muito de novinho Ele é... ele... Quantos anos ele tem? Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Ele vai printar essa parte e mandar no grupo falando beleza Isso vai acontecer Mas não, porque ele é novinho então Mauro Desculpa Você leva ou não leva pro quarto? Tá namorando mas foda-se Aqui é assim Ai que pesado gente Aqui é assim, a gente termina o namoro da pessoa Tá larico Raspa canela Esse vídeo já começou com uma demonstração Ah é? É essa aí ó Ela namora, eu queria que ela terminasse pra ir comigo Eita, então ó, já tá intimada aí Não conheço o namorado dela mesmo Não vou nem falar mais nada depois dessa aí Você vê que não tem pudor A gente fala o que quer pra ser É nada, tá cheio de pi aí Eu sou toda curiosa pra saber seus pis Vai saber logo mais Depois você responder se você leva ou não leva pro quarto Júlio Cosselo Cara engraçado Não, não leva Tem uma fama Não cabe aqui, tem uma fama Não, não leva Por quê? Porque a Tatá é minha amiga Não, mas não existe Tatá Não, a Tatá é muito minha amiga Não existe Tatá Não existe possibilidade Tipo, a Tatá é muito minha amiga Mas finge que não existe Tatá Não, acho que não Aí eu dei um sorrisinho Júlio, eu queria ter esse seu sex a fio aí que você tem Que toda vida quer Não é Você tem essa cabeça de homem que é Ai, vai pra cá, entra no quarto Esvazia Esvazia, não é assim Eu acho que ele é uma pessoa legal Ele é um engraçado Toda vez que eu encontro com ele, ele tá de bom humor Ele tá rim Tá bêbado Não, vi aqui não, sabia? Mentira Eu vi ele poucas vezes bêbado Acho que eu tô vendo pouco Então não leva Não leva Nossa, eu tô exigente aqui, né? Eu vou começar a entrar um pouco no seu mundo Pessoas que curtem suas fotos, inclusive Quem? Leva pro quarto O quarto Tô fazendo o queixinho Olha, você tá melhor Aqui, ó E você joga a cabecinha pro lado Você joga a cabecinha pro lado é um perigo Não, você não consegue, eu encosto o seu queixo Leva pro quarto Ou não Tô começando a descobrir pontos Tô começando a descobrir pontos Você leva ou não leva? Caio Castro Nossa Pesado É arrepiou Veio na espinha dela aqui assim Falou, nossa Nossa, como não? Ele não me segue Caiu Não, não Não tromba nas baladas com você Nunca viu Já não pegou a amiga sua Já pegou minha amiga E você só sabe disso Porque eu falei isso no mesmo vídeo Que eu falei que eu casava com você Não, você contou pra mim Que eu casava no Mata Beijo Casa Não Oi Para de sair dos vídeos Começa a fazer outras coisas Ted, hoje eu te entendo O quanto é agoniante isso Eu não consigo ficar parado Calma Ele não resiste a estar toda hora fazendo alguma coisa Toda hora Ted, grava, vamos gravar Vem cá Ah, o Caio Castro, né? Não Não leva? Não, porque ele já pegou minha amiga Mas levaria Mas levaria Para de fazer média Levaria Pra trocar uma ideia Malvinho Puta, eu tenho outra cabeça hoje, sabia? Homem bonito me dá meio bode assim, ó Mulher bonita me dá bode Eu tenho meio bode de homem muito vaidoso Eu não sei se ele é, se ele não é Mas é que tipo, sei lá E como eu adoro os homens feios Ah, é? Ai, ficou próximo agora, hein? Ela não saiu, eu fiquei conflitivo É melhor não ter feito Tá com medo, ela tá com medo Não tenho medo de você Flavinha, você leva ou não leva pro quarto? Um querido amigo meu Já passou pelo canal Japa Japa o... Japa vlogs Japa loucura Japa explode o guarda-mãe Vamos lá Não, não faz meu tipo Direto Não, mas eu digo não faz meu tipo Não de aparência Eu digo de... De jeito De jeito Você tá pegando moleque aí Repete isso Não, você vai usar o Mauro Não vou O Mauro gosta de mulheres mais velhas Ele não ia ter interesse Uma menina de 19, entendeu? Ele gosta de... 45, 80 Eu entendo Belezma Você pega ou não pega Pega ou não pega Esva... Leva ou não leva pro quarto O paizão do rolê O cara que sempre tá comigo Ah, e o Catra? O Catra? Fica no ar Não, não é o Catra É o Muca que gravou comigo A gente até citou seu nome no vídeo Eu assisti esse vídeo E aí, levaria o Muquinha? Cara divertido O Muca nem sabia quem eu era Desculpa, pode mostrar uma foto, por favor? Gente, mas põe alguém aqui pra eu levar pro quarto Que eu não levei ninguém O Muca eu não levaria O Muca eu não levaria Dá uma piscada Yeah! Vão acabar comigo, vão falar Essa menina é frescureira Ah, então, ó Leva, Cauã Reimo Olha ele, vai aparecer na foto Se ele fosse solteiro Eu quero que ele morra Ai, credo! Não foi Por favor O editor sabe de tudo Ele sabe de tudo Então vai Diego Flavinha Flavinha É isso Oi, Diego, tudo bem? Prazer Olha que bonita que ela é Eu ia render aqui pra você só Mas não vou Depois eu rendo aqui Vai, o próximo Opa! Leva o Noel pro quarto Um cara experiente Já que você quer um cara experiente bonito Eu acho ele lindo, maravilhoso Principalmente quando ele coloca aquela franja pra cima Eu fico... Nossa, eu fico molhado Gusta Tá solteiro, tá na pista Gosta de ficar em casa Gosta de um programa mais tranquilo Eu não conheço o Gusta Tem outro aí Levaria Nossa, o olhar de mulher denuncia demais Claro que não Levaria Ela levaria o Gusta pro quarto Eu não falei isso Não sei o que tá dizendo O seu olhar denunciou Não é, é que até agora eu falei que não pra todo mundo Você falou sim pro Cauã Ah, sim pro Cauã Ela e minha irmã de 27 levariam o Cauã Flavinha, você tem um espírito velho Eu sabia Já já você tá andando com o Muca Eu sabia que eu... Beleza Tava você o Muca tomando, comendo um pastel Comendo um bolinho de bacalhau com serva Eu sou meio velha, sabia? Eu gosto de umas coisas velhas Agora eu vou colocar pessoas da sua faixa etária aqui Leva ou não leva, não vou nem olhar mais as fotos Tony Ramos Ah não, pelo amor Tem fribonho aqui? Compensa, deitar naquele pelinho Ele é da idade do meu vô Tudo bem você ficar encaraculando aquele pelinho Imagina isso Deita no peito dele e fica lá encaraculando Faz uma trança Ele imaginou a rola do Tony Ramos Claro que não Mas agora imaginou Eu vou gravar assim Agora vai gravar assim? O negócio ficou sério e o óculos atrapalha pra beijar né bebê E você sabe o que vai acontecer quando essa câmera desliga Vai acontecer com quem? Ó o Ted né meu amor Vai chegar logo mais Você vai embora do seu pai, pelo amor de Deus né O mozão tá chegando Tá vindo aí Flávia Pavanelli Ó não foi isso, eu quase caí pra ver Pra fechar com chave de ouro você leva ou não leva para o quarto Um cara que te cita muito nos vídeos dele E fala muito de você, já falou com pis e já falou de você sem pis Talvez ele seja o único dessa trupe que se dê bem nesse exato momento Com uma suposta crush, não sei, ele vai segurando Você leva Christian Figueiredo pro quarto? Quem é? Não sei, é um menino do Youtube aí Conheço Conheçou no Youtube né Faz um filme né agora Fez um filminho da vida dele Filme da vida, novinho fez um filme da vida Responda Pra fechar com chave de ouro que deu até um calor aqui ó Eu já falei que naquele vídeo lá que tinha casa beija ou mata Que você casava, daí tinha o outro que beijava e o outro matava Então você rodou pra falar que sim Não, aí tem aquele vídeo lá Rodou pra falar que? Pra falar que? Molho lábio Sai que essa mãozinha do que? É a mãozinha, a mãozinha É a mãozinha É a mãozinha É a mãozinha Agora quando você deixa eu não vou Quando você deixa o intuito é ir Mas eu acabo não indo Tá malho Ó ia bater um medo aqui agora aí Beijo gente Até Até a próxima Eles vão saber se esse beijo rolou na miniatura Na foto a gente pode concentrar mais né Fazer um beijo mais cinematográfico Então a miniatura representou o que a gente fez assim que a câmera desligou Tomara que ela tenha autorizado esse selinho profissional extremamente né Como novela Mas aí eu desligo a câmera e a gente faz uma foto Na verdade é isso que eles vão achar Mas aí o Diego brinda Né, Diegão? É isso gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Adorei gravar com você A gente podia gravar umas tag de casal depois Pode A gente pode gravar aquela de beijo Uma de beijo legal Só pensa em beijo Pegar os meninos pelo queijo Deixa o like aí Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela É nóis Vai desse aqui ó Eu estarei nessas cidades em breve Vou te ver ou não, não sei Tamo junto Primeiro link na descrição O canal dela tá na descrição também Tá aí na tela Assiste nós Assiste lá que terça-feira vai sair um vídeo aí você lá Terça-feira também vai ter um vídeo bem bacana Bem bacana, bem, bem né Você me destruiu, mas tudo bem Destruiu, Christian vai ser polêmico o negócio Beijo Beijo no coração, falou tchau Tchau